Conceito diferenciado, com um ambiente elegante e de requinte, aliado a um atendimento personalizado e de qualidade. O melhor Sushi Fusion Freestyle está pertinho de você, no restaurante Mr. Pinho Sushi, na estrada da circunvalação 15960 Matosinhos. Conheça um espaço feito para você, com uma equipe de profissionais preparada para proporcionar sua mudança visual. O Cléber Almeida Cabeleleiros tem o que você deseja e muito mais. Visite-nos na Rua da Constituição 814, salas 3 e 5, Porto. É isso aí pessoal, estamos aqui com Bruna Carvalho. Bruna, no que se consiste a aula aqui no AL Cedense? Aqui no AL Cedense a gente está trabalhando o funk, que está muito na moda, mas eu também dou vários tipos de dança diferente. Não só o funk, mas aqui nessa escola é só mesmo o funk. Eu presenciei uma campanha lá em cima, relacionada a quê? Ao show do Kevinho, que vai ser dia 7 de outubro, no Pravilhão de Gondomar. E nós vamos participar aqui da escola e vai ser fantástico. Aguarde aí, muitas novidades. Fora essa carreira fantástica que você trabalha com a dança, eu vejo também como outros que estão nos assistindo e acompanham as redes sociais, você também trabalha com eventos. Exatamente, também trabalho, faço assessoria de imagem, faço assessoria de eventos, de festa, trabalho com publicidade. Mil e um utilidades. Piseiro todo. Piseiro todo. É isso aí pessoal, Bruna, podemos passar só um pouquinho do vídeo? Pode sim, Sandra. Veja agora e qualquer coisa, Bruna, antes de mais nada, faltou a divulgação. Quem quiser entrar em contato para poder dançar um funk, um forró, um axé, um pagode, por onde pode lhe contactar? Pode me encontrar pelo Facebook, Bruna Carvalho Work, ou pelo meu Instagram, que é Bruna Carvalho Oficial 2, viu gente? Número de contato? 9-1-3-3-6-1-6-3-5. É só entrar em contato. Só não pode ligar para namorar, né? Não, para namorar não, que eu já namoro. É isso aí pessoal, vamos ver agora um pouquinho do filme, quase passou por publicidade, não pôde, mas veja lá um pouquinho. Conectados em você, na sua TV. E aí seleção, eu vivo dizendo, o moleque do Sintes lançou mais uma, filho. Não para, dá uma reboladinha, repara, olha só pra essa menina preparar, e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um, não para, dá uma reboladinha, repara. Olha só pra essa menina preparar, e saia do seu comum. E quando eu mandar é papo, esse movimento que ela faz papo, quando ela joga e vai pra trás papo, hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar é papo, esse movimento que ela faz papo, quando ela joga e vai pra trás papo, hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né fio? Não para, dá uma reboladinha, repara. Olha só pra essa menina preparar, e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um, não para, dá uma reboladinha, repara. Olha só pra essa menina preparar, e saia do seu comum. E quando eu mandar é papo, esse movimento que ela faz papo, quando ela joga e vai pra trás papo. Hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar é papo, esse movimento que ela faz papo, quando ela joga e vai pra trás papo, hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né fio? Quando eu mandar, você já sabe, né fio?